Hoje é Natal? Pronta, aleijou logo a mulher Caramba A Lily não quer A Lily não quer a menina com perna não Tirou a perna da mulher? Eita Agora tem que usar amuleto Como é que é o nome desse homem aí? Logan Logan Como é que é o nome desse homem aí? O Iron Man O Homem de Ferro O Homem de Ferro E esse aí? Quem que é esse aí? Esse homem aí? É o Homem de Ferro? É o Homem de Ferro? Homem de Ferro É assim? É o Homem de Ferro Não, Lily Ele... 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 Ele...